E aí meus amigos internautas, olha quem eu acabei de encontrar, a Carol Narizinho Para ter um recado eu vou passar para vocês aí E aí galera, tudo bom? Muito obrigado a todos esses meus amigos aqui, obrigado pela audiência Acompanho tudo bem no YouTube E segue a rede social da Carol Narizinho, qual rede social? E segue a Carol Narizinho no Instagram É isso aí